Nós temos, de ontem para hoje, por isso eu precisava aproveitar para dar esse informe agora, desdobramentos e creio que nos dá motivos, pelo menos para um alívio, para celebrarmos momentaneamente. E aí eu queria fazer um informe com vocês sobre o julgamento dos nossos embargos no processo da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, como todas e todos vocês já devem saber, o CFP ingressou no dia 20 de abril desse ano com embargos de declaração junto ao STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 3481, que julgou em constitucionais alguns dispositivos da resolução, que já foi revogada, do CFP 2 de 2003, que restringia a profissionais da psicologia a comercialização de manuais de testes psicológicos. Então, o Supremo marcou o julgamento virtual desses embargos para acontecer entre 20 e 27 de agosto, ou seja, começaram ontem, na sexta-feira. Imediatamente que nós soubemos desse agendamento, do julgamento, nós do CFP nos mobilizamos para dialogar e sensibilizar as ministras e ministras da Suprema Corte sobre o conteúdo dos nossos embargos, que tem aí o intuito de ponderar as consequências que essa decisão do Supremo acarreta para a sociedade, destacando principalmente os aspectos relacionados ao roteiro de aplicação e correção, crivos, folhas de resposta e gabaritos, de modo a garantir a integralidade dos testes enquanto instrumentos de avaliação psicológica. Os nossos diálogos com os ministros e ministras do Supremo também visavam a possibilidade de sensibilizá-los de que esse assunto merece mais debate e que, por isso, seria pertinente pedir destaque ou vistas ao processo. Pois bem, acho que esses nossos esforços começam a mostrar algum resultado. Então, nossas audiências, nossa mobilização, nossas articulações, nossas peças protocoladas, os pedidos nos autos. Essa semana, eu cheguei ontem de Brasília, passei toda semana em Brasília nesse processo, com muitas reuniões, muitas audiências. Então, e aí, ontem, no final do dia, o ministro do STF, o Dias Toffeles, pediu vista do processo. O que isso significa na prática? Significa que o julgamento dos embargos está suspenso e ainda não há prazo definido para retomar o julgamento. Bom, gente, eu avalio esse pedido de vistas como algo positivo, diante dessa conjuntura que a gente está vivendo, porque nos permite mais tempo de diálogo e de sensibilização dos ministros e ministras da Suprema Corte. E, em paralelo a isso, nós estamos internamente no CFP, bioturnamente reunidos para fazer as alterações que forem necessárias e pertinentes nas nossas resoluções, nos nossos normativos. Ainda uma outra possibilidade, que é importante a gente avaliar que ela é hoje uma possibilidade, é que quando o ministro Toffoli devolveu o processo, o próprio ministro pode solicitar a retirada do processo do julgamento em lista, como estava prevista para acontecer. E aí, esse julgamento em lista é uma modalidade assíncrona de julgamento, onde os ministros vão lá apenas e resistem os seus votos no sistema, sem discussão no plenário. Se isso acontecer, se ele solicitar a retirada do processo do julgamento em lista, o processo será enviado ao plenário virtual. E aí, no plenário virtual, o julgamento é na modalidade síncrona, com a possibilidade de debate ao vivo entre os ministros e também acompanhamento ao vivo da sociedade pela internet. Acho que é importante destacar aqui que o ministro Dias Toffoli tem se mostrado bastante sensível ao nosso pleito e à temática. Ele votou a favor dos testes psicológicos já no julgamento, naquele julgamento do mérito da ADI, e aí esse pedido de vista dele pode significar que ele está compreendendo que é preciso considerar o que nós destacamos e temos colocado ali nos nossos embargos. Então, isso significa aí que ganhamos um tempo, que ganhamos fôlegos e nossas possibilidades, e novas possibilidades, né? Significa que estamos no caminho certo, né? Para sensibilizar sobre a importância de modular os efeitos da ADI, que a gente está trabalhando intensamente para que a gente consiga proteger a sociedade, proteger a perspectiva da avaliação psicológica. Então, só para finalizar esse informe e reforçar que não terminamos essa luta e pode ter mais reafirmar para vocês que o CFP está inteiramente comprometido em garantir a integridade de nossos testes enquanto instrumento de avaliação psicológica.